O agora, polêmica, pra vocês que acompanham o meu canal, voltamos, pós treino, pão com mumu, fala, a câmera é tua, pode ou não pode, diz pra ele se pode ou não pode, pode ou não pode, tradução, eu não sei se pode, mas geral aqui na Bodytech tá comendo pão com mumu, pode, o porquê do pão com mumu, não é o porquê do pão com mumu, a pergunta é, o que que tu pode comer depois do treino, existem dois, vamos resumir, existem dois tipos de hipertrofia, vou tentar não ser muito técnico, miofibrilar e sarcoplasmático, tem o músculo, né, então dentro do músculo tem os fiozinhos que são as fibras, quando tu rompa aquela fibra, pega a proteína e põe ali, ele cresce maior, chama hipertrofia miofibrilar, mas outro tipo de hipertrofia que a gente tem é sarcoplasmático, o que que é o sarcoplasma? É o saco, aonde estão todas essas fibras, o que que eu tenho ali dentro? Além de fibra eu tenho nutrientes, basicamente carboidrato, quando eu treino, eu esvazio esse saco, porque eu gasto esse carboidrato, 75% do teu músculo é água, essa água é aquela água que tá dando esse saco, então além de deixar o fio maior, eu quero deixar esse saco mais cheio, então a ideia é o que? Como é que tu emagrece? Tu tem que gerar um déficit, ou seja, tu tem que gastar mais que tu come, cálculo básico, eu e alguns outros treinadores do mundo, pesquisadores do mundo, defendemos que o gasto, ele não tem que sair do treino de musculação, o gasto tem que sair do teu cardio, de alguma outra atividade, um atleta de fisiculturismo, ele precisa ter o músculo cheio, então depois do teu treino, eu tenho que repor aquilo que tu gastou, tu gastou carboidrato? Eu vou gastar, botar carboidrato e a proteína para gerar as duas que eu fiz, só que tu gastou rápido, não é? Eu não posso botar um bagulho de conta gota, eu tenho que botar um troço que entre rápido, normalmente chama isso carboidrato de alto índice em que sempre, açúcar dextrose, qual é a diferença de tomar 40 gramas dextrose ou tu comer um pão com um mumu que vai ter a mesma quantidade de carboidrato? Um mumu é açúcar, não tem gordura, tem uma grama de gordura, ah, vou mais grama, enfia no, desculpa, essa é a gordura. Entendi. Então assim, cara, por que não? Você não é um troço que vai ajudar o atleta a manter na dieta, satisfazer aquela vontade de comer o doce, tá ligado? Mas é no pós-treino, não é no dia inteiro. Tu tem que gerar demanda, se tu não gerar demanda, tu não pode comer. Ah, eu fui fazer um cardio, vou comer? Não, tem nada a ver com as calças, é pós-treino de musculação, tem uma janela, no período ali de duas a três horas, alguns falam que é onde tu pode estar ingerindo carboidratos de alto índice que sempre. Vai ser arroz branco, batata inglesa, mumu, leite condensado, sucrilhos. Então faz diferença. Tá aí, e olha gente, os atletas deles são bons e tão comendo o mumu. E tão felizes. E tão felizes da vida. E é uma reclamação a menos. Tá aí, esse é um monstro. E é verdade, gente, é uma galera a full aqui na academia que tá comendo isso. É, a real é tipo assim, o que acontece? Tem muita crítica, que a galera é muito outro school. E o que eu sempre, por exemplo, pra mim, as pessoas que eu convivo é, cara, isso é ciência, velho. Isso é fisiologia. Tá lá no livro de fisiologia, no livro desse também tu tem que parar pra ler. Só que óbvio, tem que saber calcular, né? Então... É, boato, tem gente que não sabe matemática e já faz os calculos errados. Tá aí ruim na produção. Dá e erra, né? Tipo, não dá um troço que tu faz de olho. Não, tem um cálculo que o cara faz e tu dá exatamente. Então tá, gente. Se tu é contra o Pão Comumumu, comenta aqui embaixo o porquê. Vem conversar. Senta aqui. Também. Pode gerar discussão aqui no vídeo. Saudável. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Valeu? Um abraço. Falou.